O esclarecimento foi dado durante uma coletiva hoje na Prefeitura de Divinópolis O secretário municipal de governo garantiu que os CMEs do bairro Santa Lúcia e Terra Azul não serão fechados Houve uma proposta encaminhada pela Secretaria de Educação e que nenhuma situação ainda foi deliberada pelo senhor prefeito Nós estamos buscando ajustes, há um déficit a ser buscado e nós vamos fazer todo o possível para que todo o serviço da população seja mantido Essa é a determinação do prefeito, nós vamos buscar manter os serviços todos em dia e hoje não tem nenhum corte direcionado para a educação ou para a saúde Além das unidades escolares que poderiam ser fechadas, vereadores e secretários também colocaram em pauta uma possível crise municipal e os gastos que devem ser cortados Na realidade hoje existem várias despesas que não são afetas ao município A manutenção de alguma instituição aqui como aluguéis de sedes de polícia A manutenção de tiro de guerra, isso será revisto e levado à União e ao Estado para que repactue esse gasto Então de um primeiro momento nós estaremos enfrentando essa coluna da despesa Para o vereador Adilson Quadros, a conscientização da redução de custos já começou No CME do bairro Terra Azul, 50% dos gastos foram reduzidos Nós estivemos com a diretora, eu fiz uma reunião com ela e fizemos casos alternativos para que tudo aquilo que foi avançado no município, tudo que era, por exemplo, avançamos na educação Hoje erradicamos o analfabetismo na cidade, avançamos para as crianças de 3 anos É uma das poucas cidades do Estado de Minas que tem educação para crianças de 3 anos Hoje é uma realidade do nosso município Quer dizer, nós temos que cortar em outros setores Onde avançou na educação principalmente, nós não podemos cortar Onde avançam uplift, nós não podemos cortar em eventos